Estão por todos os lados Ficou muito esquisito Espalhadas pelo Pampa Plantações de eucalipto Para fazer embalagem Papel branco, papelão Uma indústria poluidora Que o primeiro mundo quer não Certas coisas não têm preço Ou alertam que é, que é Já não sei teu endereço Há quanto tempo te espero Nos campos que seu Floriano Arrendou pra plantação Faz tempo que nada cresce Deserto invadiu o rincão O veneno das lavouras A chuva levou pro rio Peixes, perdizes e esmolitas E cobras quem foi bem te viu E as abelhas também Certas coisas não têm preço Ou alertam que é, que é Já não sei teu endereço Há quanto tempo te espero Mas bem sei que vasto é o mundo Nem Tupã salvou os Tupi E embaixo do continente O aquífero é Guarani No silêncio da invernada Tantas almas, tudo existe Fonte da mais pura água A cacimba ainda resiste Certas coisas não têm preço Ou alertam que é, que é Já não sei teu endereço Há quanto tempo te espero Há quanto tempo te espero Certas coisas não têm preço Vou alerta, eu quero, quero Já não sei teu endereço Há quanto tempo te espero Há quanto tempo te espero Há quanto tempo te espero Há quanto tempo te espero